O que define uma contratação, se ela é de peso ou não? Óbvio, existe um piso ali pra definir se a contratação é de peso. Mas eu vou trazer alguns nomes aqui pra vocês pra falar se é a contratação de peso ou não dessa janela. Enervalense, jogador que fez 40 e poucos gols no Fenerbah na última temporada. Vocês consideram uma contratação de peso? Sim ou não? Óbvio, aí deixa eu pensar. O Léo Fernandes, que o Fluminense contratou destaque do Toluca, do México. Aí eu confesso que eu já não acho, apesar de achar uma contratação muito boa. Matheus Pereira, meio campo que tava no Al-Rilau, se eu não me engano, da Arábia Saudita. E foi um dos reforços que o Cruzeiro conseguiu trazer. Jogador com passagem por Premier League. Tem muita bola. É reforço de peso? Aí eu já acho que é. E o Bruno Zappelli? É reforço de peso ou não é reforço de peso? Na minha humilde opinião, é reforço de peso. E na minha humilde opinião, tá entre os melhores reforços dessa janela. Tá entre os melhores reforços dessa janela. Se tu parar pra pensar ali, óbvio que o Rames desequilibra. O Alan no Flamengo é um reforço muito grande também. Mas assim, até pensando em olhar pro mercado sul-americano, eu acho que o Atlético, que sempre tem essa pressão, né? O Atlético, ele é um clube que durante muito tempo apostou em jogadores mais jovens, em verdadeiras apostas. Quando ele traz alguém mais pronto, quando ele traz alguém de um nível maior, sempre rola um frisson maior. Mas acho que o Atlético, ele conseguiu impactar com a contratação do Zappelli. O Zappelli era jogador que, talvez dentro do futebol argentino, imaginasse ele num River, ele num Boca, ele num Racing, clubes maiores que o Belgrano. Mas ele foi crescendo tanto, ele foi crescendo tanto, ele foi crescendo tanto, que financeiramente o que o Belgrano pedia já tava fora do patamar do futebol argentino. E o Atlético, acho que ele conseguiu antecipar outros clubes do futebol brasileiro. Vasco fez proposta, Fortaleza procurou, se eu não me engano o Inter procurou, mas o Atlético conseguiu antecipar e trazer o Zappelli pra, assim, fazer parte da carreira do Zappelli. O Zappelli provavelmente vai ser um jogador que em breve vai estar no futebol europeu. E fica muito fácil de perceber isso quando, por exemplo, ele já é convocado pra seleção italiana, né? Fez alguns amistosos, se eu não me engano, pela seleção italiana sub-21, sabe? E isso abriu algumas portas pra ele no futebol italiano, tanto que três equipes italianas disputaram a contratação do Zappelli com o Atlético. Então é natural a ida do Zappelli pra Europa. E o Atlético vai ter a missão de desenvolver, vai ter a missão de fazer o Zappelli se tornar um jogador melhor e uma venda melhor pro Atlético. Porque se o Atlético ele pagou um valor X, o Zappelli tem potencial pra ser vendido por muito mais. Mas o Zappelli vai ter que jogar bola, o Zappelli vai ter que... Cara, vou te dizer uma parada. O Zappelli vai ter que desequilibrar e eu tenho certeza que ele vai. Eu tenho certeza que ele vai. Assim, eu não tenho dúvida que o Zappelli vai ser o cara que daqui a uma, duas temporadas vai estar com o nome marcado na história recente do Atlético. Porque, cara, é muito talento. É muito talento. A gente tá falando de um jogador que a Roma veio atrás. A gente tá falando de um jogador que duas seleções brigaram pelo Zappelli, gente. Você tem noção disso? Duas seleções campeões mundiais brigaram pelo Zappelli. A gente não tá falando de qualquer seleção. A gente tá falando da seleção italiana e da seleção argentina. As duas brigaram pelo homem, sabe? Então, assim, é um sentimento de reforço de peso. É um sentimento de reforço de peso. Óbvio, outro patamar de um Rames, outro patamar de um Valencia, outro patamar de um Soares. Mas dentro do cenário sul-americano, dentro do cenário de contratar um jovem, eu acho que é um jovem que chega grande, bicho. Acho que é um jovem que traz expectativa, acho que é um jovem que traz muito talento pra equipe. E acho importante a gente pensar por que o Zappelli custou, sei lá, 5 milhões por 50%, foi esse o valor, né? O que é que trouxe o Zappelli? Por exemplo, o Vitor Roque custou 74 milhões porque o Barcelona queria o gol. O que o Zappelli vai poder proporcionar ao Atlético pra custar essa grana tão considerável? Eu acho que é criatividade. A missão do futebol é gol, né? Isso pra mim tá muito claro. Qual a intenção do futebol? Gol. Gol. O Zappelli vai ser o cara que vai abrir caminhos pro Atlético chegar ao gol. Vai facilitar caminhos pro Atlético chegar ao gol. Então se o Atlético antes precisava correr uma maratona quando tinha um meio menos criativo pra chegar ao gol, agora ele já vai diminuindo essa distância. Tendo o Vitor Roque, essa distância diminui. Tendo o Vitor Roque, Zappelli, essa distância diminui ainda mais. Tendo o Vitor Roque, Zappelli e Fernandinho, cara, você fica muito próximo do gol. E acho que o Atlético tem tudo pra ter um time mais criativo, pra ter um time que chegue mais fácil ao gol, pra ter um time que tenha mais capacidade de fazer cada vez mais gol em momentos decisivos. Saber que o gol não vai ser algo improvável. Porque, por exemplo, na Libertadores do ano passado, quando a gente vai enfrentar Libertar, quando a gente vai enfrentar Estudiantes, a gente... Pô, o gol era difícil fazer. A gente faz um gol no Estudiantes, a gente faz 3 no Libertad e 3 no Palmeiras, mas, assim, são situações onde dava pra ver a pouca inspiração ofensiva que o Atlético tinha naquele momento, sabe? E acho que com o Zappelli vai ser difícil você ter um cenário de pouca inspiração ofensiva. Vai ser muito voltado a um time muito criativo. E quando você tem um meio como seu principal setor, como esse setor mais criativo, eu acho que você tá numa posição muito confortável. Eu vejo muito o Flamengo, bicho. Eu vejo muito o Flamengo. O que é o Flamengo? É um bom time? É um bom time. Mas quando você tem no meio, Arrasca, Everton Ribeiro, Gerson e tal, eu acho que o meio campo que faz o Flamengo desse salto. E eu acho que o meio campo que faz o Atlético cada vez se tornar um time mais especial. Um meio campo com o Vitor Bueno, um meio campo com o Eric, um meio campo com o Cristian, um meio campo com o Vidal, um meio campo com o Fernandinho, um meio campo com o Zappelli. Então, cada vez mais, o meio campo do Atlético bota ele num patamar mais alto. E, óbvio, você tem outras posições, jogadores muito bons. Você tem o Esquivel, você tem o Thiago Heleno, você tem o Vitor Roque, você tem o Bento. Então, o seu coletivo ele fica muito forte. Porque eu já falei, o campo, ele tem a área mais reservada dele pro setor de meio campo, né? Então, isso é interessante. Então, assim, rapaziada, eu tô empolgado pra chegar do Zappelli. Acho que o torcedor ele vai gostar muito do Zappelli. Acho que, assim, os olhos do torcedor hoje na Arena da Baixada, querendo ou não, vão estar voltados ao Zappelli. E acho que não é só hoje na Arena da Baixada. Acho que esses olhares, eles vão ser a longo prazo. Porque esse garoto, ele tem total condição de despontar. Vamos ver com quanto tempo ele vai entrar no jogo. A tendência é que não seja titular. Mas é aquela questão que a gente teve no começo do vídeo, né? Um reforço de peso, ele causa essa ansiedade. Um reforço de peso, ele causa essa vontade de ver o jogador em campo, sabe? E eu acho que todo torcedor do Atlético tá muito curioso, tá muito ansioso pra ver o Zappelli em campo. E acho que o Zappelli, ele tá muito ansioso pra estar em campo. Algo que vai ser muito importante da gente ver vai ser a personalidade do garoto, né? Porque com todo o respeito do mundo, assim, uma coisa é o Belgrano, outra coisa é o Atlético. Uma coisa é jogar num time ruim e ele ser esse oásis técnico. Outra coisa é ele entrar num time que já tem um coletivo forte, já tem suas referências técnicas. Então também vai ser um salto muito diferente pro Zappelli. Que talvez precise de um tempo pra se adaptar, mas eu quero ver a personalidade. Porque eu acho que a personalidade do argentino é um ponto forte dele ser um pouco mais arrogante, Dele ser um pouco mais chatinho, assim, então tô ansioso pra ver o Zappelli nesse aspecto, né? É, como ele vai botar marra de crack, né? A gente sempre conversa quem é crack, não é? Acho que o Zappelli, ele tem sim uma marrinha ali de crack e eu quero ver essa marrinha em campo. Lembrando que a KTOA patrocina esse canal. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo e vai dar altas dicas na KTOA. E eu preciso achar essa odd aqui. A KTOA abriu uma odd, mais um mercado, né? Que é o mercado de faltas. E a KTOA botou aqui o Gumoura pra cometer duas faltas. 2,90. Duas faltinhas do Gumoura, 2,90. Irmão, aí você... Me diz se é provável ou não. Cupom 3 pontos pra ganhar 20% de bônus. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.